Tem alguém online aí no meu canal? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Adélia e esse é mais um vídeo para o canal. Hoje eu vou fazer sobrecoxa na airfryer. Será que vai ficar bem cozida, macia, suculenta? Assista até o final para ver o resultado. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal. É importante quando assar na airfryer, principalmente frango, deixar a pele, porque a pele vai soltar a gordura e assim vai amaciar mais a carne, não vai ressecar. Nessa etapa eu vou assar por 20 minutos a 180 graus. Se passar uns 20 minutos, vou virar o frango e vou colocar mais 20 minutos para dourar o outro lado. Viram o tanto de gordura que solta? Eu sempre fico impressionada como solta a gordura. Ficou bem dourado, ficou bem dourado, vocês estão vendo que ele ficou macio de cortar, cozido, ficou perfeito. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Aguardo vocês no próximo vídeo aqui no canal. Tchau! 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 Tchau!